Muito bem pessoal, então é o seguinte, já temos o nosso servidor aqui, ele já está rodando, eu só botei um caption aqui em cima, servidor rodando no professor Neri, só para ficar mais fácil a identificação que é o servidor, e agora já vai para o nosso cliente, então a gente vai fazer como a gente sempre trabalhou, esses vinhos aqui, botão direito, adicionavam então o novo projeto, vamos pegar aqui um Delphi, vou pegar um application mesmo, agora é só para, já vamos salvar isso aqui, lá dentro então aqui de cliente, o nome aqui de uformclient, né, aqui vai ser projeto 15, projeto 15 client, né, beleza, ok, e aqui vamos botar aqui, então, projeto 15, 15, usando callbacks, bom, beleza, então está aqui, vai estar tudo no fonte para vocês, como sempre, né, eu faço, então, formclient, professor Neri, bom, pessoal, é o seguinte, feito isto, o que a gente sempre fazia para a gente adicionar, para a gente poder conectar com o servidor, vocês devem estar lembrados que depois desse passo a gente sempre vinha aqui, certo, vinha aqui no data snap e selecionava um data snap client módulo, certo, porque ele já criava um módulo para fazer a conexão do servidor, você pode fazer isso aí, ou como nesse nosso caso, eu nem sequer tenho, eu não tenho nenhum método aqui no servidor, estão vendo aqui, aqui no meu server, pessoal, agora ele está nu e cru aqui, ele só tem aqui, só tem aqui esse cara, ele não tem o meu server class aqui, com uma classe, com métodos, que nem tinha os outros anteriores, então, se ele não tem isso, então, eu nem preciso ir lá criar, porque, na verdade, o wizard, ele já adicionaria os métodos, ele já deixaria tudo pronto para mim, como eu não tenho nada disso, porque quem vai executar, o servidor vai executar o método que está no cliente, não é o cliente que vai executar o método que está no servidor, então, na verdade, eu nem preciso, pessoal, ir lá, e eu não preciso nem fazer isso aqui, de pegar esse cara e tal, tá, então, a gente simplesmente vai arrastar um SQL Connection aqui mesmo, e deu para a bola, tá, vamos arrastar um SQL Connection aqui, vamos pegar, então, o meu driver data snap aqui, certo, TCP IP, data snap, em vez desse local host, vamos colocar o nosso, vamos colocar, pessoal, o endereço IP, se bem que eu vou testar só no local mesmo, né, se não, a gente poderia vir aqui, no caso, no teu caso, você vai fazer sempre isso aqui, vai dar o IP config aqui, né, iria, opa, IP config, você iria pegar aqui, opa, 92680100, certo, já vamos deixar pronto, então, 192.168.0.100, você, se você for abrir essas fontes no teu computador, não esqueça de mudar isso aí, né, se você ativar, opa, eu sempre esqueço esse cara aqui, né, vamos ativar aqui, opa, o que eu fiz aqui? Ah, não marquei, não desmarquei, agora desmarquei, vou lá, vamos ativar e está rodando, tá ok? Ou seja, está funcionando perfeitamente esse nosso DBX aqui, tá ok? Então, só cuidem quando vocês pegarem esse fonte de vocês mudarem ali o local host, tá ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora entra uma parte muito legal, então, que é justamente o meu callback, então, aqui a gente vai ter o nosso callback, veja só, dentro de Data Snap Server, nós temos o nosso callback aqui, certo? Que através dele a gente vai conseguir, então, estar registrando, então, no canal, para que o servidor possa estar executando, né, então, uma mensagem dentro aqui do meu cliente. Então, se você for olhar as propriedades aqui, tem algumas delas que a gente vai ter que trabalhar, certo? Para que isso aqui funcione perfeitamente. Então, veja bem aqui, ó, nós temos aqui, primeira coisa, nós temos aqui um channel name, então, a gente vai registrar um canal aqui, para que depois ele possa estar fazendo essa comunicação. Então, vamos pegar aqui o meu canal, botar assim, canal vídeos Neri, certo? Isso aqui é o nome do meu canal, tá ok? Nós temos aqui o protocolo de comunicação, então, você vai pegar um, a gente está usando aqui o TCP IP, né, então, é exatamente esse. Aí, nós temos aqui um, deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Temos o hostname, que é, então, 192.168.0.100, ou seja, é o mesmo aqui que a gente colocou aqui no meu connection, certo? É exatamente aqui o mesmo, beleza? Nós temos, opa, nós temos o que mais aqui, ó, a porta, 211, né, então, a porta aqui, 211, e aqui nós temos aqui o ID, né, o manager, o gerenciador aqui. Então, você pode usar esse cara aqui, se você usar esse cara aqui especificamente, então, somente, então, ele, seria um ponto a ponto, somente ele iria receber, então, essa mensagem, mas você pode, então, também gerar, depois a gente vai usar o generate lá, para que todos os demais consigam ter acesso. Então, a gente vai fazer das duas formas, tá ok? E aqui é o nome, tá, vamos botar aqui, então, callbackneri. Callbackneri. Certo? Então, vamos fazer isso aqui das duas formas. Vamos salvar esse cara aqui. Nós falamos, vocês viram, pessoal, o que eu tinha comentado antes, aqui que tinha nos slides, sobre a questão, por exemplo, de um chat, né? Então, por exemplo, como é que eu faria para mim criar um chat, que eu acho que foi aqui, aqui é um chat, em que, olha só, então, aqui eu tinha comentado, para uma, imagina uma aplicação de chat, em que vários aplicativos clientes conectados ao servidor podem se comunicar uns com os outros. Um cliente envia uma mensagem para o servidor, e depois o servidor transmite essa mensagem para um ou mais clientes ligados. Então, ele funciona como um hub, então, imagina você criar um sistema para, uma intranet, né? Tu quer fazer uma comunicação, tu não quer usar esses WhatsApp da vida, tu não quer usar esses Skype, não, tu quer criar a tua própria aplicação, então, tu pode estar utilizando esse cara para fazer isso, tá ok? Então, como a gente está simulando aqui um chat aqui, e com base nisso, tu pode depois fazer qualquer outra coisa, tá pessoal? Porque é importante vocês entenderem como que ele funciona, como que ele trabalha, tá? Então, vamos colocar aqui, então, um label aqui, bom, o que seria o mais importante, tá pessoal? Então, nós vamos ter aqui um memo, onde nós vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, um t-memo aqui, onde, aqui, então, a gente vai botar as mensagens, tá? Aqui seria o meu t-memo. A gente pode vir aqui em Lines e já apagar esse cara que tem aqui dentro, porque é dentro do Lines que tem o conteúdo. Apaguei, foi-se, tá? O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou botar um nome, tá aqui um, vários labels aqui, certo? Tá, um ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, esse cara aqui vai ser pra digitar o nome da pessoa, certo? E também um pra pessoa, então, digitar o que ela, o que ela, o que ela quer, tá ok? Beleza? Aqui é o nome. E aqui é o que ela quer, certo? Então, vamos lá. Beleza? Aqui é mensagens. Aqui eu vou botar o meu nome. Certo? Aqui, então, é a mensagem. Mensagem. Enviar mensagem. Enviar mensagem. Certo? Aí a gente vai botar aqui alguns edits, ó. Esse cara aqui vai ir aqui. Apagamos. Esse edit aqui, então, vai ser o nome da pessoa que vai estar escrevendo. Botamos aqui, então, o name, edt, nome. Ok? O nome da pessoa. E aí vai ter a mensagem. Acho que eu vou fazer assim, ó. Vou botar esse cara aqui. Ok? E aqui já vai ter a mensagem. Então, mais um edit aqui. E aqui vai ir a mensagem. Ok? Apagamos aqui. Edt, mensagem. Apagamos o texto dela. Normal, né? Isso aqui é... Quase, até pensei em fazer isso aqui sem fazer offline, mas tem aluno que às vezes se complica, então vamos botar aqui tudo, né? Então, enviar a mensagem. Ok? Beleza. Então, pessoal, eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui, isso aqui offline mesmo. Na próxima videoaula, a gente vai estar implementando esse cara aqui, tá certo? Um abraço, até mais e tchau. tchau, Obrigado.